A natureza do ajuste econômico de 2015 está sendo no salário real das pessoas. O que eu quero dizer com isso? No início do ano, o governo liberou todos os preços administrados e a gente teve uma máxima de desvalorização do real. O real perdeu em 12 meses em torno de 40% a 50% contra o dólar. Isso tudo são dois impactos muito fortes na inflação. Para segurar a inflação, o que o governo e, de maneira geral, a sociedade, exigindo-se que tenha um ajuste fiscal, está querendo fazer? Está querendo criar uma recessão. De tal forma que o desemprego pare de cair, na verdade ele está até subindo, para segurar os salários. Na hora que o salário perde o poder de compra, a inflação de serviços começa a cair. Pega, por exemplo, o salário de empregada doméstica. Nos últimos 7, 8 anos, vinha subindo uma taxa de 10% ao ano, todo ano. O que o governo está querendo fazer é criar uma desaceleração econômica para forçar que, por exemplo, o salário das domésticas caia. Eu insisto no ponto das domésticas porque elas são o quinto maior peso do IPCA. Então tem um peso muito grande na inflação. Então o que a gente está querendo controlar agora é o seguinte. Como teve dois choques administrados de um lado e câmbio do outro, jogando a inflação para cima, a gente está tentando segurar a inflação na força mesmo, jogando o salário todo mundo para baixo. Sim, ainda vai continuar ruim. É bem provável que o mercado de trabalho continue piorando até o começo do ano que vem. Infelizmente, o ajuste que a gente decidiu fazer é um ajuste para trás. Ao invés de tentar avançar através do investimento, não teve clima político e espírito animal suficiente para a gente transformar a excitação, o crescimento de uma nova classe C, que se traduziu de forma virtuosa em investimento. Se degenerou a inflação e agora a gente está puxando tudo de volta para o seu devido lugar. Obrigado. Obrigado.